Caras amigas, caros amigos e caros camaradas, uma saudação a todos os congressistas e todos aqueles que acompanharam este congresso, nomeadamente nas redes sociais, no Facebook. Uma saudação também ao Presidente do Partido pela magnífica condução desses trabalhos. Venho aqui em primeiro lugar porque de viva voz quero responder à questão colocada por José Sócrates. Sim, José Sócrates, nós estamos contigo, o PS está contigo e no dia 5 os portugueses também vão dizer que estão contigo. Que estão com José Sócrates, que estão com o Partido Socialista e que estão com Portugal. Os portugueses sempre deram provas de enorme inteligência nas suas escolhas e no próximo dia 5 de junho vão escolher quem está em melhores condições para liderar Portugal. Vão escolher entre a experiência e a imaturidade. Vão escolher entre a dedicação a Portugal e a avidez do poder. Vão escolher entre quem quer governar com o apoio dos portugueses e quem desde sempre deixou claro que queria governar com o apoio do FMI. Vão escolher entre um Portugal que acredita e que luta e um Portugal que se dá vencido e que desiste. Vão escolher entre a coragem e o aventureirismo. Vão escolher entre a competência e a impreparação. Vão escolher entre quem tem capacidade internacional e é reconhecido pelos seus pares e quem não tem esse reconhecimento. A escolha dos portugueses, a escolha que nos dá a garantia de que Portugal será capaz de vencer mais uma vez esta prova difícil é seguramente José Sócrates. Mas esta escolha também terá que ser a escolha da esperança. Todos falam da crise. Muitos tentam até acelerar os efeitos da crise com as suas atitudes irresponsáveis e com a sua vontade em puxar o país para baixo. Mas a verdade dos factos, a verdade da história, é que em todas as crises mundiais, o mundo depois ficou melhor e mais bem preparado para o futuro. Esta crise não será exceção. E por isso precisamos também daquele que esteja melhor preparado. Aquele que tenha a visão clara para o país. Aquele que saiba que o caminho do desenvolvimento, o caminho do progresso, é o caminho da igualdade e oportunidades. É o caminho da justiça social. É o caminho da qualificação dos portugueses. É o caminho da competitividade. E é o caminho da modernização. Queremos aquele que tenha a estratégia definida, que saiba o caminho a percorrer e que não esteja à última hora a preparar-se. Por isso precisamos de um líder que nos dê esperança. Que nos mobilize com a sua energia e com o seu empenho. Que nos faça acreditar, através da sua determinação, que é possível vencer estas duas duras batalhas. Que puxe com a sua combatividade pelas nossas energias. Que nos oriente com a sua competência e que, através da sua liderança, nos faça dar o seu melhor. Esse líder é José Sócrates. Mas estou aqui também porque gostaria de fazer um desafio ao Partido Social Democrata. Estamos a viver momentos decisivos. E nos próximos dias, o país precisa que os seus líderes tomem decisões importantes. Precisamos que aqueles que só têm pensado nos interesses próprios, pensem agora em Portugal. Portugal precisa de todos neste momento. Precisa de saber se agora o PSD abandona a sua atitude de defesa dos interesses próprios e está disponível para, com juros acrescidos, aceitar as medidas que chumbou no Parlamento. Mais vale tarde do que nunca. O país já sofreu as evitáveis consequências, mas ainda podemos evitar maus maiores. Para nós não vale tudo. Para nós só vale Portugal. Esperemos que o Partido Social Democrata esteja à altura das necessidades do país. E agora, entre nós, Dr. Passos Coelho, o senhor anda a dizer quem deve e quem não deve liderar o Partido Socialista e o país. Olhe, Dr. Passos Coelho, quem escolheu o líder do Partido Socialista foram os militantes deste partido. E quem escolhe o Primeiro-Ministro é o povo português. E como o senhor é o quinto presidente do PSD, desde que começámos esta página da nossa história, aqui fica a promessa. No próximo dia 5 à noite, depois de contados os votos, para comemorar a vitória do Partido Socialista no dia 5, não resistiremos a trautear. Venham mais 5 do Zeca. Sim. Sim. Sim, nós acreditamos. Acreditamos no Partido Socialista. Acreditamos em José Sócrates. Nós arregaçamos as mangas e vamos à luta. Sim, meus amigos e caros camaradas. Nós, desde sempre, tanto na oposição como no Governo, estamos sempre preparados para a luta. Está no nosso Código Genético. E nós somos claramente homens de luta. E meus amigos e camaradas, quanto mais força tem o PSD, e nós somos claros.